Caros amigos e amigas da Associação Regina Fides, salve Maria! Meu nome é Odair Gutiérrez e esse é o programa Padre Pio. O primeiro programa da semana, só me resta desejar que vocês tenham uma semana cheia de graças, porque isso é que interessa. Eu não gosto de gente falar muitas felicidades, não, não, cheia de graças, muitas graças, principalmente que correspondam às graças que vão receber essa semana e que tenham uma semana onde vocês façam algo pelo Padre Pio. Ponham na meta dessa semana, eu vou fazer alguma coisa pelo Padre Pio. Bom, não esqueçam antes de mais nada que na quinta-feira nós vamos ter a missa de Santa Mônica, que é muito importante, Santa Mônica, a mãe que sofreu uma barbaridade e converteu o Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, ela converteu coração, penitência, sacrifício, tremendo. É o modelo da mãe que sofre para converter o filho, uma coisa maravilhosa. Bom, vamos também, não esqueçam, aqueles que puderem, ajudem a entronizar o Padre Pio em um milhão de lares, mas eu quero o Padre Pio em cada lar, essa que é a verdade. Então, você pode entrar aqui no 0800-006-1223 e você pode não só pedir uma foto do Padre Pio para colocar na sua casa, etc., mas você também pode se inscrever com o filho Protegido Padre Pio e ajudar que a gente possa multiplicar muito essa campanha. Porque não é brincadeira, não, nós estamos ainda distribuindo as primeiras 15 mil estampas. Um milhão vai ser fogo, não é brincadeira. Aliás, eu queria agradecer muito, foi na semana passada, na quarta-feira, esqueci até de falar, teve um senhor que telefonou e fez uma doação assim, incrivelmente expressiva, ele até brincou, dizendo que ele não era o milionário que eu estava esperando, ele falou para a nossa atendente, que ele não era o milionário que eu estava esperando, mas queria fazer o possível para ajudar. Ele fez uma bela ajuda, graças, eu tenho certeza que o Padre Pio, que não falha na gratidão, vai lhe agradecer muitíssimo, muitíssimo obrigado, especialmente. Não esqueçam do like, quem dá um likezinho, se está pedindo uma benção ao Padre Pio, eu quis fazer assim, não é que quem dá um like ganha uma benção, não, ele pede a benção do Padre Pio, certo? Então é só uma oportunidade de pedir a benção, e o Padre Pio com certeza vai abençoar, eu tenho certeza, não deixe de dar um like, então, nesse vídeo, o quanto é, compartilhe, convide amigos a se inscrever, fazer a inscrição, porque quando a pessoa faz a inscrição, logo na próxima missa, da próxima quinta-feira, ela ser inscrita no canal, o nome dela é incluído na missa da quinta-feira, né? Então quem se inscrever hoje, ou amanhã, ou até quarta, o nome dele já vai ser incluído, inclusive, na missa de Santa Mônica, né? E finalmente, mais um aviso, eu estou viajando para São Giovanni Rotondo, pessoal, está chegando o dia, e só até o dia 30, os que mandarem as cartas para o correio do Padre Pio até o dia 30, é que eu vou poder levar, depois isso é complicado, porque todas as cartas são reduzidas, colocadas num belo exemplar, encadernado, etc., para que elas possam, não, não vai dar para levar um monte de cartas e ficar lá colocando, o pessoal do santuário vai me matar, mas a gente leva todos, entrega para o padre responsável pelo correio do Padre Pio, e vai lá a sua carta, ali, ao lado do corpo do Padre Pio, ou embaixo do corpo do Padre Pio, eu não sei agora onde é que eles colocaram o correio do Padre Pio, mas é o correio do Padre Pio, e você abre a alma, fala com o Padre Pio, pede tudo que você tiver que falar com o Padre Pio, ele está te ouvindo, ele vai lendo, ele já vai lendo antes de você mandar a sua carta, o mandar a carta é muito mais um ato simbólico do que propriamente um ato de efeito, né? Mas tem uma simbologia muito forte, escrever para o Padre Pio, fantástico. Bom, isso dito, eu vou hoje tratar de um assunto muito curtinho, mas que é bom para começar a semana, né? Uma vez pediram para o Padre Pio, isso aqui é um material tirado do livro Jesus Crucificado, no Bem-aventurado, Padre Pio de Pietro Tina, do Padre Nelo Castelo. Então é muito interessante, que é o seguinte, qual era o plano do Padre Pio para as orações dos filhos do Padre Pio? Ele dava algumas nos grupos de oração, etc., que eu já contei aqui como nasceram e tudo mais, o Padre Pio estabeleceu certos propósitos que deveriam ser seguidos por todos aqueles que quisessem tomar parte das reuniões. Olha que interessante, então ele estabeleceu quase que um plano de vida espiritual, um programa de vida espiritual. A gente vai dizer, nossa, deve ser uma complicação, né? Não, as coisas da igreja são simples, simples como os 10 mandamentos. As coisas do Estado são constituições gigantescas, 500 itens, mil acréscimos, briga o tempo todo de interpretação, não sei mais o quê. Se todo mundo cumprisse os 10 mandamentos, acabava essa história de Constituição, acabava tudo, entendeu? Todo mundo cumpriu os 10 mandamentos, acabou. Quando errou, não vai no advogado, não vai nada, ele vai e se confessa, né? A gente vê que o Estado pesado, as interpretações constitucionais, o problema que fica se discutindo a respeito da justiça, se a justiça falha ou não falha, etc. Tudo isso existe porque não se pratica os 10 mandamentos e por isso tem que fazer leis intermináveis, constituições gigantescas e esse cipoal legislativo acaba gerando a corrupção. Por quê? O indivíduo é pego na estrada porque ele passou da velocidade. Um guarda corrupto chega e diz para ele, olha, se você me soltar aí 50 reais, eu deixo você seguir, senão o seu carro vai receber uma multa de 500, por causa, não sei qual o valor das multas, por causa da velocidade e o senhor ainda vai perder tantos pontos na carteira. Um camarada fala, bom, vou dar 50 reais e me livrar daqui. Ou seja, ele se transformou num corruptor também. Por que isso? Por causa do cipoal, cipoal de leis que exigem uma quantidade imensa de intermediários, de falar com o despachante para isso, fulano para aquilo, advogado para aquilo outro. Cumpre os 10 mandamentos, senhor apóstolo. Então vamos ver aqui o plano de oração aos filhos do padre Pio, como era simples. Para dizer a verdade, ele tem cinco itens. Então, as pessoas tinham que fazer esses propósitos, está certo? Primeiro, uma vida verdadeiramente cristã. É simples dizer, mas como é duro, uma vida verdadeiramente cristã, pressupõe, cumprimento dos 10 mandamentos, cumprimento da... a prática eucarística, sacramentos, confissão, né? Uma vida verdadeiramente cristã. Não existe aquela vida verdadeiramente cristã em que o sujeito diz, ah, eu rezo, eu faço tal, tal, só que eu não sou casado da igreja, bom, então você não podia nem estar recebendo o sacramento, né? Calma aí. Então, é a vida inteiramente cristã. Primeiro propósito. Segundo propósito. A oração incessante, o pessoal tem que rezar incessantemente, para que venha o reino de Deus. Então, é estranho, o padre Pio aqui está falando de um reino de Deus, para que venha o reino de Deus na nossa terra. Seja seu nome santificado. Não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Ou seja, a oração do Pai Nosso. Mas quando a gente reza o Pai Nosso, a gente não medita o Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Não é o nosso reino que eu falei, não. Venha a nós o vosso reino. Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo reinando sobre a terra com leis inteiramente católicas. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Como a vontade dele é cumprida no céu. E aí assim vai. São sete artigos do Pai Nosso. Vale a pena mesmo meditar cada um deles, porque é uma coisa linda, uma coisa absolutamente fantástica. Terceiro propósito. Olha só. Padre Pio recomendando aos seus filhos espirituais, aos seus grupos de oração como programa de vida cristã. Terceiro propósito. Pelos pérfidos. Portanto, pecadores pérfidos. Pelos tíbios. Pelos fervorosos. De modo especialíssimo pelo Santo Padre. Por todas as necessidades espirituais e temporais da igreja. Nossa Mãe Tarníssima. Pelos que trabalham nas missões. Uma oração especial. Olha só. Eu não esquecia ninguém. Não esquecia nem os pecadores, nem o Papa, passando pelas necessidades da igreja e pelos que trabalham nas missões. Os missionários. Imagina a coisa tremenda. E pelos pecadores. Ele começa a pedir principalmente pelos pérfidos e pelos tíbios. Depois ele vai pelos fervorosos. Por aqueles que são fervorosos. Estão vendo? São três itens, não é? Então, uma vida verdadeiramente cristã. A oração incessante para que venha o reino de Deus. Depois rezar nessas intenções. Quarto item. Oferecerem-se a si mesmos, inteira e continuamente, ao Senhor, por essas finalidades. Ou seja, além de rezar naquelas intenções, se oferecer inteiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, continuamente para essas intenções. Uma coisa que é importante. A gente passa um dia, às vezes, tendo sofrimentos tremendos. Sofre, 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 sofre. Por que a gente não começa o dia? O primeiro dia reza uma baria, reza o Padre Pio, enfim, as práticas de orações que você tem e dizem, desde já ofereço todos os sacrifícios que eu vou ter no dia de hoje, todos os aborrecimentos, tudo aquilo que Deus me mandar de sofrimento, eu ofereço a Deus, a Nossa Senhora, enfim, ao Padre Pio, ou alguma intenção que você precisa muito. Alguma alma para converter. Nós falamos na sexta-feira da quantidade de evangélicos que estão se convertendo. Já pensou a gente oferecer sacrifícios por eles? Pensem nisso. Mas não, as pessoas esquecem, passam o dia todo, deram a bordoada, apanham, é tapeado, é injuriado, se bombear um cachorro, morde ele, e ele não ofereceu nada. Isso tudo ficou sem mérito. Sem mérito. Sofreu à toa. Não esqueçam de fazer isso. Quinto item, e último. Consagrarem-se a si mesmos e quantas almas mais possam. Ou seja, olha, olha como vai de acordo com o que nós estamos fazendo. A gente quer ser devoto, o Padre Pio está querendo trazer almas dos evangélicos para cá. Olha só, então ele diz, consagrarem-se a si mesmo e quantas mais almas possam a estes fins. Este é o mais alto apostolado que uma alma pode exercitar na igreja de Deus. é impressionante a coisa. Impressionante. É o mais alto apostolado. Este é um programa traçado, diz aqui o Padre Nelo Castelo, este é o programa traçado pelo Padre Pio aos grupos de oração, em seguida a uma de suas visões celestes. quer dizer, ele teve uma visão e a partir, deixa eu ver o tempo, e a partir dessa visão, ele editou esses itens. Então, provavelmente foi o Senhor Jesus Cristo que editou para ele esses itens. Só me resta agora ter uma conversa muito séria com todos vocês. Eu queria pedir licença para dizer para vocês que às vezes a gente também sofre provações, e provações duras, duras. Eu tenho a minha vida profissional, enfim, eu tenho do que viver, outras pessoas não têm, mas eu fico aflito de ver a quantidade de pessoas que querem participar do apostolado Padre Pio e não podem ou não fazem. Eu fico também impressionado de ver a quantidade de pessoas que se inscrevem no canal, mas nem sempre assistem os nossos vídeos. Isso é importante, não porque sou eu que estou falando, é importante para que a gente possa falar do Padre Pio e se afervorar, se afervorar nesse sentido que ele deu no programa de vida espiritual. Eu fico aflito também quando eu vejo a nossa presidente ali fazendo empréstimo, como ela fez a semana passada, em banco, entendeu? Para não atrasar atrasar o despacho de correio para as pessoas que estavam pedindo a estampa do Padre Pio. Ela fez um empréstimo pequeno, porque ela é muito equilibrada e não tem perigo de afundar, ali é uma coisa muito séria, conta de português. Mas precisou, ficou faltando um pouquinho ali. E várias vezes eu cheguei lá e vi que faltava um pouquinho que eu podia dar, eu dava, eu dou. Então, eu queria pedir a cada um de vocês que pensem bem na possibilidade de ajudar com um real por dia o Padre Pio, só 30 reais por mês, fazendo parte do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Aqui, no 0800 006 1223, ou então vai direto no link da descrição do livro, do vídeo, se inscreve e pronto, escolhe a categoria que você quer. Então, depois você vai ver os presentes maravilhosos que você vai receber. Presentes que você não compra em loja, e daqui a pouco eu vou falar deles. Então, alguns até para comprar em loja. Mas, é muito duro ver, na Sagrada Escritura tem uma frase que diz não ate a boca do boi que debulha, aquele boi que está comendo não ate a boca dele. Assim também, tem almas querendo se converter, tem gente querendo conhecer o Padre Pio, nós temos possibilidades tremendas. Aliás, o senhor me falou, será que eu posso usar seu conteúdo na rádio? Pode usar meu conteúdo na rádio, faz programa de rádio com o vídeo, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. O importante nós temos aqui é propagar o Padre Pio. E muitas vezes o modo que nós temos de propagar o Padre Pio é pagando altos custos de publicidade no Facebook, no YouTube, etc., para poder o nosso vídeo estar sempre aparecendo para aqueles que são católicos, que tem o perfil católico e tudo mais. Por isso que é tão importante esse likezinho aqui. Então, é um apostolado custoso, tem gente que diz assim, nossa, pedir dinheiro para a fé. Não estou pedindo dinheiro para a fé, coisa nenhuma. Eu estou pedindo dinheiro para nós podermos tocar o apostolado. Está claro? Estou pedindo ajuda. Não é dinheiro, é uma ajuda, é uma participação. Você tem dois modos de participar. Um é vir aqui de voluntário. Quero ser voluntário. Fenomenal. O que você vai fazer? Vamos estudar um jeito do que você vai fazer. A maior parte das pessoas não tem tempo. Agora, tem também aquele camarada que diz, não quero ser voluntário, não quero nada, não vou ajudar, vou ficar no sofá assistindo aqui esse vídeo, pé no chinelo, tranquilamente. Ele pode mudar essa situação. Ele pode dizer, não, vou entrar aqui e vou dar meu um real por dia ou dois reais por dia, quanto você quiser, para ajudar essa campanha. Então, eu já não vou me sentir tão culpado de ficar aqui no sofá de chinelo, porque antes disso eu cumpri a minha obrigação. Quem quiser salvar sua alma, perdê-la. Está escrito na nossa carta de escritura. Certo? Aqueles que assistem o canal porque faz bem para a alma dele, quer gostoso, ouve coisas interessantes, etc, etc, cuidado. Cuidado. Assista o canal pensando no outro, pensando no próximo. Assista o canal pensando como é que você pode participar, como é que você pode ajudar. Assista o canal tomando atitudes apostólicas. e não pensando só na salvação da própria alma. Porque aquele que pensa assim é bem possível que a perca. Meus amigos, desculpe falar com essa abertura, mas o boi está debulhando, o Padre Pio está querendo crescer, o Padre Pio está nos pedindo sacrifícios tremendos que nós damos com muito boa vontade, mas eu sei que tem muita gente que pode fazer alguma coisa a mais pelo Padre Pio. Então, entra aí no link, depois outra, se você achar que não pode, você corta na hora que você quiser. Aliás, não tem nenhum valor aí que seja estrambólico, um real por dia, eu acho que todo mundo tem. Nós já vimos aqueles depoimentos daquelas senhoras que deixou de comer um lanche para poder pagar a participação dela no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Eu até me emocionei, o dia que eu vi eram três senhoras e tal, é uma coisa impressionante. Essas pessoas, essas pessoas vão receber muitas graças. Essas pessoas, eu não tenho a quantidade de testemunhos que nós temos, gente que diz, eu entrei para o grupo Padre Pio e a minha vida mudou, o grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, aliás, e a minha vida mudou. Eu não vou ficar aqui dizendo a sua vida vai mudar, você vai ganhar na loteria, não, mas é um mudou tranquilo, sereno, mas que começam vários problemas a se deslindarem. O Padre Pio é uma espécie de desatador dos nós, assim como a nossa senhora desatadora dos nós, né? Então, eu me despeço de vocês, com a nossa Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção do Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.